Eu já disse isso aqui várias vezes e vou dizer novamente, agora, lembrando Amiro e Ranufo, Pena Branca e Xabantinho. É que a morte deles, como a morte de Vinícius, de Tom, um monte de gente, deixa o mundo despovoado, me deixa sem referências. Então, eu queria lembrar um dos três problemas que eu fiz com eles aqui e que hoje nós vamos repetir pensando em Pena Branca. Com vocês, Pena Branca e Xabantinho. Rebulhar o trigo, recolher cada bagulho do trigo, forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Eu nasci em Garapava, estado de São Paulo, uma cidade perto da divisa de Minas. Então, eu sou meio a meio, meio mineiro e meio paulista. É, a cidade, ela era pequena na época que eu nasci, né? Agora está grande, agora está quase o tamanho dos estates, viu? Eu nasci na fazenda do Cristal Pereira, entre o Cruzeiro dos Peixoto e Martinésia. Ela é a comarca da cidade de Uberlândia e agora é tudo bairro da cidade. Já é quase que centro também, né? O que vocês faziam quando eram crianças? Quando criança, quando criança, a gente fazia tanto das coisas. Estilingue no pescoço, calça curta e suspensão, né? E era aquela coisa de... A vida do interior sempre foi boa, né? Ensinou a gente muito das coisas, ensinou a gostar da música, entre os mutirões, as festas de fazenda, bales de barraca. Então, sei lá, ali a gente começou a vida. Interessante, você lembra daquela época quando a gente pequena, aquelas festas que a gente ia? Porque lá em Minas é o seguinte, para nós lá, o bairro de Torda, a Torda é o seguinte, aquele pano não é, para não bater arroz, então eles emprestaram para a gente fazer aquela coisa toda lá, né? E para poder dançar. E tinha aquele negócio, a dama que enjeitasse o camarada, o baile estava acabado. O quê? É, ali é o seguinte, o camarada naquela época, ele era muito preservado, muito sentido, era um respeito. A pessoa chegava armada naqueles bailes, aquelas coisas todas. Mas, de repente, quando ele chegava, ele atirava o revólver, aquela coisa toda, deixava o dono da casa guardar lá no quarto, né? Aí, então, ele chegava, dançava, e quando terminava que ele ia embora, então, ele chegava lá e pegava aquela arma e ia embora. Mas era tudo aquela minha maravilha. Muito bom, né? É. Chorão que sou ele, assim, na época. O Pena está falando do negócio de arma, a pessoa antes usava a faca para cortar fumo e palha, que era a cigarra de palha que prevalecia, né? E arma de fogo era simplesmente para se defender, era no meio do mato. Tinha muita onça, né? É, tinha onça. Já começou com os calos de onça, vai sair. Não é mesmo? Mas era assim a vida. Cantar, a gente vivia entre papai e mamãe. Quem não cantava lá, dançava, né? É. A nossa opção, vamos cantar também. Mas foi a mamãe, o papai, a dona Dolores ainda está aí viva junto com a gente, o papai se foi faz tempo. É. Aí o tio Chico tocava violão, papai Cavaquinho e o tio Zé Ramiro tocava pé de borda, aquela sanfoninha oito baixo. E nós ficávamos ali na retaguarda. Quando sobrava um espacozinho, a mamãe colocava os cilhotos lá. Canta aí, meu filho, canta. Começava o Pena Branca cantando a minha mesma voz e ela já zangava a coisa. Faz a voz mais grossa, rapaz. Não tinha esse negócio de grave, agudo. Canta mais grosso, Zé. É. Né, mano? Eu cantava fino, né? Mas naquela época nem podia cantar fino, que não tinha problema. Mas agora cantar fino do tamanho que eu estou agora é meio suspeito, né? Então não pode fazer esse tipo de coisa. E de repente, nós era pequeno, cantava uma música. Você lembra de um versinho daquele que nós cantava? Quer ver? O boiadeiro do norte Quando anda pela estrada Montado em cavalo forte Tocando sua boiada Quando vai escurecendo Ele para o seu gado Faz o pouso no sereno Já lhe dorme sossegado Quando ele dorme em cima do pacheno E o seu cavalo ali perdoa o bastão Sua cabocla que ficou tão longe Ele dormindo Como ela sonhando Era uma coisa que a gente cantava Você vê? Cantar toado, igual essa aqui E o povo dançava Né? Agora hoje é o seguinte Hoje tem que ser na lambada, né? Se não for na lambada, não vai Tem que ser na lambada, quente E aquela coisa toda Então, muitas das vezes Aquele povo Fazia aquelas festas Como festa de reis Então tinha Tocava, fazia um baile Só através de um violão E um pandeiro Coisa incrível, né? E rolava Rolava direitinho, né? Aí um dia apareceu um senhor lá Falando pra gente Falando pro meu pai Os meninos do senhor Cantam O senhor precisava ensinar eles Toca viola, aquela coisa toda Então meu pai Quando meu pai tocava Tocavaquim Não, não Os dois aí É o seguinte Ele só canta A gente acompanhando Aquela coisa toda, né? Porque lá fazia o seguinte Eu cantava com o Xamantinho O Xamantinho cantava com o Osvaldo E... Cada um, né? Cantava um pouquinho E tinha uma moda Que a gente pedia Pra gente cantar Faz tempo também Nem sei se a gente lembra ela É uma... Chamava casinha de aço Chama-se casinha de aço Casinha de aço, né? Naquela época A gente, né, mano? A dupla Tava lá só... José e Ranufo É José e Ranufo, né? E Ranufo e José, né? Aí o Coronel Hipopota Falou pra gente Aliás, o Mano Começa a história do começo aí É O Mano falou Vamos cantar na rádio Primeira vez Nossa senhora E lá em Bernardo Já existia o Coronel Hipopota E... Deu lá chance pra gente Naquele negócio do fim de tarde E a gente foi pra lá Aí chegou Você vai cantar? Fui Vamos, tudo bem Aí o Mano falou Como é que faz, mano? Ele tinha uma viola Daquela de cravelha Precisava de molhar a cabeça dela Porque senão não segurava De jeito nenhum, né? E eu não sabia trocar a viola Não sei até hoje, né? Faço barulho Aí ele me ensinou a posição Chegou lá O nome da dupla É José Ranofo Não Aí fica muito esquisito Vou colocar o nome de vocês Peroba e Jatobá Eita Agora pra gente Que sendo que é uma madeira de lei A gente achou gozado, né? Porque Jatobá Só se olha ele bem curtinho É feio, não é, mano? Falei, puxa vida Falei, mano Você vai ficar com Jatobá E eu vou ficar com a Peroba Como é que fica? Né? Aquela coisa toda Então, de repente Peroba e Jatobá Falei, bom Vamos nessa lá, né? Ele falou O que é que vocês vão cantar, meu filho? Eu ia pro meu irmão assim Nem com o dedo aqui firme Na posição de mim maior, né? E ele ali, né? Consertou a carcinha, né? Aquela coisa toda, né? E nós Vamos lá Aí nós cantamos uma moda Vamos um pedacinho dela? Casinha de aço Isso Há muito tempo Na Atacolocabana Um fazendeiro Por nome José Santana Tinha um filho Que tinha uma cigana Eu sou a sorte Diz que é Nera tirana E se a cigana O senhor vai ter trabalho Porque seu filho Vai ser morto Por um raio Ele abusou Batendo com as pernas Suazes Com meu dinheiro Esta sim Eu atrapalho José Santana José Santana Atrazer o filho seguro Fez uma casa Inteira de aço puro Eu quero ver Se Deus muda Meu futuro Se seu poder Arrebenta o aço Seu Zé Santana Viu uma chuva No espaço Pegou seu filho Trancou na casa De aço Foi um aviso Que Deus me abrô Por um ricaço Um forte raio Fez a casinha em pedaço José Santana Já correu Com a frição Encontrou o filho Brincando ali no chão Joalhou em terra E pra Deus Pediu perdão Deus por ser grande Ele teve compaixão Gozado Quase que não vai, hein, senhor Que tempo tem É... Naquele dia Naquela tarde ali Parece que eu tava sendo a estrela Tem que falar de Rita Que neguinho de pescoço fino esse daí, né É... Eu digo que tem Também cantei e virei as costas e fui embora Não esperei aplauso nem nada É... Interessante Naquela época E depois quando a gente Né, mano Fomos pra cidade Na Uberlândia No caso Que a gente tava lá Bem mais no recanto Aí... Mas antes Meu pai Quando trabalhava A gente trabalhava na roça Ele era Meieiro Que a gente falava Naquela época Meieira Aí de repente Naquelas terras Já estavam um pouco mais fracas, né Aí nós mudou Pra uma outra cidade Por nome do Tupaciguara Tupaciguara A gente ficou bastante tempo Lá foi aonde A gente perdeu o velho Aí depois que a gente mudou Pra dentro de Uberlândia, né Aí então você É... É... Aquela dificuldade toda Aquela coisa toda Porque na roça A gente tem um clima De trabalhar E aquela coisa toda E... E vai rolando Como Deus quer, né Mas na cidade É outro plano Né Então o que que fazia Minha mãe lavava a roupa Para os outros Para poder tratar dos neguinhos, né Eu era o mais velho Então, na roça Eu trabalhava direitinho Que tinha aquelas coisas Que a gente não sabia fazer Agora, na cidade Como é que eu Sem profissão nenhuma, né Então o que a gente fazia lá Mas tinha uma época Que a gente trabalhava Fazia... Trabalhava de servente pedreiro Depois de servente pedreiro Eu trabalhei muito tempo Em figurífico É... De figurífico A gente fazia assim A gente trabalhava seis meses Depois mais seis meses Não tinha serviço Você tinha que ir para a roça Né Então a gente ia para a roça Trabalhava uma Aquela temporada na roça Quando acabava a época da safra Voltava para a cidade novamente E nessas coisas A gente vivia no tudo E... O Xavantin também De repente Dá uma sumida Bem para mais longe Para Goiás, né Ele vai falar Esse lado dele, né E a gente ficou assim Um ladinho A gente tinha outro daqui Depois a gente Depois de grandão Que a gente veio se formando Tudo junto Tudo mais Tudo junto Bem-Irlande era uma cidade Pititica Pititica falou mineiro Pititiquinha, né Cidade Pititica Mas sempre foi uma cidade De um calor humano Fora de sério É Então ali A gente considera aquilo ali Como nosso berço E ela sempre será Uma cidade pequena Para nós, né Para caber dentro do nosso coração Aí Acompanhou o progresso, é lógico Mas a gente ama aquela cidade Como se fosse no passado, né Mas lá nós fazíamos seresta também Cantava uma música De João Chaves João Chaves Já cantava, né É Naquela época Inclusive uma mamãe A gente cantava A mamãe cantava junto, né A gente cantava tudo junto Companheira Capenga e o Beto Para chamar essa música Para nós Vamos ver Vamos ver como é que é ela Amo-te muito Como as flores amam O frio orvalho Que o infinito Tu chora Amo-te como Saliada praia Amar sanguínea Em teslumbrante Auro Oh, não te esqueça Que te amo assim Oh, não te esqueça Nunca mais de mim Oh, não te esqueça Que te amo assim Oh, não te esqueça Nunca mais de mim Oh, não te esqueça Oh, não te esqueça Que te amo assim Oh, não te esqueça Nunca mais de mim Oh, não te esqueça Que te amo assim Oh, não te esqueça Nunca mais de mim Oh, não te esqueça Amo-te muito Oh, não te esqueça Que te amo assim Oh, não te esqueça Nunca mais de mim Oh, não te esqueça Que te amo assim Oh, não te esqueça Nunca mais de mim Oh, não te esqueça Catira Catira vem do catiretê Moda da catira Aquele tempo Quem cantasse Falava moda, né? Se não cantasse a catira Se não dançasse a catira Não era a violeira É Incrível E ali o suai, né? Então nós tivemos que arrastar Um tanto pra nossa panela Pra nossa combuca, né? E canta Aliás, eu escrevi uma música Uma das minhas primeiras canções Que escrevi Eu nem sei se a gente se lembra Ela toda Mas o Pena Então, um balançadozinho aí Ah, sim, é Vamos ver aquela coisa Que se chama Velho Catireiro Afinei minha viola Junto com meus companheiros Pra ir cantar no fandango Do meu estado mineiro Pra cantar levei bom peito E a dança buscar tireiro Nós chegamos lá Nós chegamos lá na festa O povo estava esperando Nós entramos acompanhados Do senhor Otarião O povo batia palma Já quase perdi a calma Já quase perdi a calma Nós começamos a dançar No rei portar no rio No rei portado mineiro Da sala foi pra cozinha E vindamos no terreiro Nossa lama estremecia Com as palmas dos gatireiros Quando foi no outro dia Na hora da despedida Deixamos as caboclinhas Chorando com a paquinha Deixamos muita saudade Pra aquela gente querida Folia Outra coisa Além de religião Era uma tradição Que se conservava A folia de reis A festa junina Então tinha todo um preparo Pra fazer Esse tipo de cantoria Então 25 de dezembro Era marcado Junto com a turma Uma comitiva de 12 pessoas Com viola, violão, pandeiro Sanfona Naquele tempo era difícil A gente ver uma rabeca Ah sim Então saia dali De porta em porta Pedindo ofertas Pra Na época chamava esmola mesmo Pra fazer a festa No dia 6 de janeiro Mano Faz um versinho Mais ou menos Daquela toada O galo cantou No oriente Ai, 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 ai Fugiu a estrela da guia Ai, ai, ai Anunciando a humanidade Ai, 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 ai Eu, menino Deus, nasci Ai, 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 ai Em uma estrebaria Ai, ai, ai Vinte e cinco de dezembro Ai, 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 ai Não se dorme no colchão Ai, ai, ai Deus, menino Foi nascido Ai, 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 ai Nas folhas secas do chama Ai, 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 ai Da nossa salvação Ai, 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 ai Senhor e dono da casa Ai, 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 ai Ai, 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 ai Olha a chuva no telhado Ai, 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 ai Venha ver o Deus, menino Ai, 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 ai Como está tudo moiado Ai, 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 ai Os três reis a seu lado Ai, ai, ai Deus, menino Deus, me paga a bela oferta Ai, 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 ai Deus, me paga a bela oferta Ai, 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 ai O divino santo rei, ai, 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 ai São José e Santa Maria, ai, 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 ai A de ser vossa guia, ai, ai 느낌, e eu só ficava esperando o biscoito sair Biscoito não saia Biscoito não saia Esperava o assado Esquecia da cantoria E esse negocio da folia de reis tinha sempre um personagem, lá atrás muito ativo O pandereiro Ele começava a rodar uma voz fina do contrato Esse ele segurava ela A folia tinha parada e ele sabia lá göi Viu e brududududu dormindo em pé. O Cálice Bento. E aí foi uma coisa, né, mano? Que através dali saiu... O Cálice Bento hoje é um retrato de tudo que passou, né? Eu seguro um pouquinho aí. Já não se cantam mais essas coisas que nós cantamos aqui agora. Vem, Capenga. O Cálice Bento. Deixa eu ver aí. O Cálice Bento Onde Deus tem a morada Onde mora o Cálice Bento Onde mora o Cálice Bento E a hóstia consagrada Onde mora o Cálice Bento E a hóstia consagrada E a hóstia consagrada E a hóstia consagrada E a hóstia consagrada E recém nasceu a vara Da vara Da vara nasceu a flor Oi, ai, meu Deus Da vara nasceu a flor E a hóstia consagrada E a hóstia consagrada E a hóstia consagrada Eia A nossa carreira começou em 1962 A gente trabalhando Em umas emissões lá de Uberlândia Trabalhamos em todas Mas teve uma que a gente A gente passou ainda por outro nome Além de Peróbi e Jatobá Nós passamos por Barcelo e Barcelinho Coisa nova Barcelo e Barcelinho A gente andava de marcha picada Nós cantava só em coeta de arroz Quando terminava a coeta nós cantava Bom, e aí a gente fez 5 anos Na Rádio Difusora de Uberlândia Fez mais 5 na Educadora Trabalhou na Cultura E veio vindo Em 1962 Só que a gente não ganhava Ganhou experiência E boas amizades Foi muito importante Ali nós fizemos o alicerce Para sair para o mundo Aliás, diga-se de passagem Que nós não era acreditado Quando falava que vinha para São Paulo O negro dava uma risada E põe a moça na boca Por pena É, inclusive Naquela época Lá tinha uns amigos Os amigos fazem gaiofa Como se diz o outro Nós lá em Minas Fala isso Gaiofa Então É Os meninos Vão para São Paulo Aí aqueles camaradas Falavam assim Só se for para São Paulo Lá em cima Porque tinha um cemité Lá chamar São Paulo Então ele falou Só se for para aquele lado Eu falei Puxa vida Está danado E aí a gente foi lutando Aquela coisa toda Aí quando nós entramos na rádio A gente entrou Com o nome É, aí já foi Chavante e Chavantinho Chavante e Chavantinho Isso Porque E colocamos uma outra pessoa Também junto com a gente Para tocar sanfona Diz que ia aguentar O tranco da viagem Mas só que não aguentou Não Meia légua de distância Ele fechou o fole E deixou o Penabra e Chavantinho Caminhar Os dois de papo O negócio aqui Nós não importa Hoje nós comemos Mas não como Está bom demais Você sabe o que eu fico pensando Esse trabalho que nós estamos fazendo Graças a Deus Nós fazíamos assim Vinha vindo Vem crescendo Mas você sabe Que teve uma época Que nós fomos meio temosos Nós cantávamos umas modas Que parece que até o travesseiro Tremia, não era? É A gente cantava Cantava umas coisas meio bravas Bom Mas em 62 A gente pegou firme E em 68 Vim aqui para São Paulo Eu vim Quer dizer Peguei uma carona lá Precisamente no canal Do São Simão Fui passar a carga De um caminhão para o outro Que um estava quebrado Mas eu tinha que voltar Para a empresa E eu resolvi De lá mesmo Vim embora para São Paulo E fiquei Mas eu senti Muita falta do Pena Porque a gente faz Uma série de coisas Na música Nós somos Tem mais irmãos Mas a gente é muito ligado Um outro Parece que é Uma corrente Tão justa Que não podia abrir esse elo Passei um ano aqui Sem o Pena Aí eu Fiz um convite para ele Que eu trabalhava Aqui numa empresa de transporte E convidei ele Para vir para cá Para dar seguimento Naquilo que a gente Tinha sonhado E queria fazer Então E ele veio para cá A gente começou A catar festival Em 69 ele veio A gente catou festivais Tudo Em 1970 Participamos No primeiro festival Da Grande São Paulo Na ordinação Do José Métio E ali a gente Tirou ali Um lugarzinho bom Naquele momento Nós resolvemos Trocar o Pseudônimo Da dupla Quer dizer A parte do Pena Branca Que até ali Era chavante Mas existia um profissional Aqui em São Paulo Já com a Com a patente E lógico Nada mais A gente poderia fazer Sem respeitar o caminho dele O Pena Branca Balançou Como é que eu vou fazer agora Falei Pensa aí Pensei em voltar lá Do Barcelo Até o Peró Objeto Obá Estava rolando de novo Aí o Pena falou Não, foi o seguinte Já que o trio Pena Branca Não andou Porque o Pena Gio Parou Então vou usar aqui Com o Pena Branca E a partir daquele momento Passou a ser Pena Branca É Está no MPB Shell Então foi um negócio Para a gente Assustador Porque a gente sonhava Com Globo Sonhava com Rio de Janeiro Que nunca tinha ido E aquela coisa De participar de um festival Do tamanho envergadura Não era fácil, né Mas tudo bem Vestiram a gente Pois nós dois branquinhos Não Nós estávamos Para sempre Fioti Urubu Porque o Fioti Urubu Seguindo Quando ele nasce O Fiotinho ele é branco Depois é que ele empretege, né Então nós estamos Bom Mas esse festival Foi uma das primeiras Aberturas nossas Porque a música É o universo Faz a gente Conhecer pessoas E a gente conheceu Em 1980 Nesse festival Muitas das pessoas Aliás Nós temos aqui Remanescentes O Capenga Estava participando Nesse festival Ele estava participando Com o Dia da Pequeno Estava almeçado Enfim Uma série De outras pessoas E a gente cantou Aquela canção Que terreiro é esse Vamos fazer ela aqui Vamos Boa noite Meu pai Salve a sua banda Que terreiro Esse bota fogo Na bundanga Minha casa é uma teta Sou filho de mãe Maria Sarava meu preso velho Salve a senhora daqui Rainha mãe Mas já Apesorio meu Cantar e me tire Desta agonia Boa noite Meu pai Salve a sua banda Que terreiro Esse bota fogo Na bundanga São Jorge Bom cavaleiro Guerreiro Lado no espaço Não deixe Este soldado Pensar Em triste fracasso O céu Mistura com a terra E o mundo Transforma em guerra E a viola Não sai Dos meus braços Boa noite Meu pai Salve a sua banda Que terreiro Esse bota fogo Na bundanga Mas quem é filho de terra Não se sente fracassado Ao contrário Meu amigo Eu sou bastante estimado Junta, feitiço e pagode Vem comigo Ninguém pode O meu santo É batizado Boa noite Meu pai Salve a sua banda Que terreiro Esse bota fogo Na bundanga Boa noite Meu pai Salve a sua banda Que terreiro Esse bota fogo Na bundanga Bom Uberlândia Nossa diversão Predileta Era o matinê Os domingos No meio da semana A gente não tinha A mesma condição De ir no cinema Mas aos domingos Religiosamente Nós tínhamos ali O matinê Então nós íamos No wedding cinema O Poeirinha Para todo É Cine Uberlândia Eu tinha Um Tazan na ideia Né Eu tinha o Roy Roger Rockland Ando Scoti Né Esses grandes astros Que Né Mas eu tinha um astro especial Eu arrepio Quando falo isso Um astro que De repente nós Falamos dele em música Né Chama-se Mazarop Então aquele Aquele cara fez a minha cabeça Me ensinou Muitos caminhos Eu acho que ensinou Muitos No Brasil Né Espera um pouco Espera um pouco Eu não posso largar O Anastácio abandonado Aí Eu preciso falar Coroné 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 Olha o Anastácio Aí que eu falei Mas eu 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 Calça na canela Porzeguim Um bigodinho De pó De café Era o sertão Lá no telão Da matinê E o povo Todo Sendo Jeca E com você Era uma coisa Divertida De se ver Pra ser um palhaço Um carlito Caibira No grande circo Da vida Tem que ser louco E não ser E o povo Todo Sendo Jeca Com você Era uma coisa Muito linda De se ver Saco de pipoca Amendoim Mas a rosinha De braço Era nós Três Às quatro Às seis Um cine Rock Era seu filme O nosso sonho Mazarote Era uma coisa Brasileira Do Bibote Pra ser um palhaço Um carlito Caibira Caibira No grande circo Da vida Tem que ser louco E não ser E o povo Todo Sendo Jeca Com você Era uma coisa Muito linda De se ver Pra ser um palhaço Um carlito Caibira No grande circo Da vida Tem que ser louco E não ser E o povo Do Sendo Jeca Com você Era uma coisa Muito linda De se ver Felicidade Felicidade Foi-se embora E a saudade Do meu fim Ainda mora É por isso Que eu gosto Lá de fora Porque sei que a falsidade Não tem hora Felicidade Foi-se embora E a saudade Do meu fim Ainda mora É por isso Que eu gosto Lá de fora Porque sei que a falsidade Não tem hora A minha casa Fica lá De trás Do mundo Onde eu vou Em um segundo Quando começo A cantar O pensamento Parece uma coisa Toa Mas como é Que a gente Boa Quando começo A pensar Felicidade Foi-se embora E a saudade Do meu fim Ainda mora É por isso Que eu gosto Lá de fora Porque sei que a falsidade Não me gosta A minha casa Fica lá De trás Do mundo Onde eu vou Em um segundo Quando começo A cantar O pensamento Parece uma coisa Toa Mas como é Que a gente Boa Quando começa A pensar Felicidade Foi-se embora E a saudade Do meu fim Ainda mora É por isso Que eu gosto Lá de fora Porque sei que a falsidade Não me gosta Felicidade Foi-se embora E a saudade Do meu fim E demora É por isso Que eu gosto Lá de fora Porque sei que a falsidade Não me gosta Felicidade Felicidade É, em Minas tem tantas figuras bonitas que não saem da mente. Oh, mas que coisa. Você vê, começa no Triângulo Mineiro, você vem descer até esse meio de mundo, o Vale de Jiquitiunha, né? Onde tem tanta coisa rica em música e tanta gente boa de lá, né? Como o Sol Laranjeira. São bastantes. Falar um só, não falar os outros, fica ruim, né? Mas é uma trempe pesada. Você tá lembrando dessa trempe aí? Eu tô me lembrando daqueles neguinhos mentirosos, caçador. Jogava uma espingada de carregar pra boca, né? Ele tá pertinho de mim aqui. Mas naquela época era uma época meio difícil, né, mano? Ele chegava ali, ele achava uma perna no meio do mato, ele falou, ó, atirei, acertei, só que o bicho ainda foi embora. É, que nem o pescador, né? O pescador, o peixe melhor, vai embora, né? Chega aquele pequenininho, o pequenininho joga a gente dentro d'água. Porque você fala, pô, eu peguei esse aqui, eu posso não pegar mais. Então ele escaporta um anzol lá em cima e ele começa a dar umas brincadinhas nele daqui e dali, e um pouco cai dentro d'água. Eu tenho saudade do Geraldinho Doido, um rapaz em que, basicamente, eu me inspirei nele pra começar a tocar. A não ser a posição primeira que o perna me ensinou, pra fazer o programa lá do Coronel Hipropótese. O Geraldinho Doido era o cara que tocava de ouvido, a turma falava que ele tinha a parte com o demo, exato. Isso aí eu conheci muito. Histórias do sertão é que não falta aqui, viu? Tem tanta das coisas, se eu for contar isso, fala que é mentira. É, mas só eu que sei mesmo que você é verdadeira, né? Não, mas é verdade. Então, conheci esse Geraldinho Doido, que foi figura notória na minha vida. Conheci também pessoas com aquela chaleira. Não lembro minha chaleira, mas era a Maria Doida. Maria Doida, exato. Foi a pessoa que eu mais tive medo na vida, porque ela amarrava um monte de coisa no corpo e saía pela estrada. Então, a gente tinha medo de tudo que existia no sertão, porque a gente era muito contínuo com aquelas coisas lá lendárias, né? Falavam assim, Semana Santa, entrou em Semana Santa, aquele cuidado todo especial devido ao lobisomem, a mula sem cabeça. E eu cheguei a ver o lobisomem. Eu vi o lobisomem. Era uma noite cinzenta, esquisita mesmo. Inclusive, foi muito interessante. A mamãe tinha feito melado de rapadura. E eu tinha um olho maior que a barriga. Eu via e queria, né? E ela era muito cuidadosa. Ninguém chegava e falava, mãe, eu quero... Levava um castigo. E aí, todo mundo foi dormir. Ela pôs aquela melado no meu prato. Eu comecei a comer e falei pra ela, mãe, tá duro. Ela veio e pôs mais melado, porque pôs farinha, né? Aí eu falei pra ela, tá mole, mãe. Ela veio e pôs mais... Aí foi assim, diversificando, né? E o papai falava, chamava a mamãe e rola. Deixa o menino ir dormir, mulher. Não, ele tem que comer. Tem que criar educação aqui mesmo. Aí você sabe, eu vi o troço mesmo. O aquado por cães, cachorros no quintal. Tinha um maniocão muito grande. Não era pra ser um porco. Era um vulto, parecia um porco. E eu tava naquele... Vi o troço pela primeira vez. Agora o Pedro, não sei se viu a mula sem cabeça. Não, eu só vi o tropelo. Tropelo só? Ah, é aquela coisa toda, né? Porque de repente, sei lá, a gente viu um... Que eles falam que a mula sem cabeça é o seguinte. Quando ela vai andar assim, a pessoa tem que fechar o olho, a boca, esconder as unhas, pra que ela não veja a gente. Mas quem vai fazer isso, né? Ela atropela. Ela atropela a gente, né? Mas é aquelas mulas sem cabeça que tem uma estrela na testa, né? Você não pegou algum pregando? Pregando. Tem. Olha, aliás... Dois. O mascate, que passava lá na fazenda. Era assim, de 15, 15 dias, ou de mês em mês. Era o mascate e um cara que vinha umas roscas numa cesta. Ele chegava lá, mamãe era desse tipo, né? O negócio do lado dos mirréis, né? É lógico, ela fazia tudo dos melhores biscoitos no forno alenho que a gente tinha lá. O mascate e o padeiro, né? É. Ela também tinha um retratista, né? Tinha. O neguinho, né? É. O retrato que puxava assim a corda assim e largava fogo no cara. Saiu aquela fumacinha lá em cima. Aí o cara saia até meio tortinho, né? Mas é. Carreiro. Você vê, inclusive, tem naquela época o meu pai... Carreiro de Lurido. Carreiro de Lurido, né? Carreiro era meu pai. Grande saudade do velho. Deus o tenha. É. É. Aquela coisa toda, né? Pois. Inclusive, deixa eu dar uma jogadinha aqui na testa aqui. A primeira música que eu escrevi, acho que o Pena não sabe, não. É de Júlio. Meu velho carro de boi, o seu tempo já foi e não borta mais. Ficou gravada a lembrança da primeira guia até o cabeçai. De quando eu morava na estância, ganhei de herança do meu velho pai. Essa foi uma hora, né? Aí agora, de repente, tem uma... Vamos lembrar aqui também uma faixa que a gente gravou, um disco que a gente gravou. Marcou muito de Juraída da Cruz, né? Exato. Marcou bastante a memória de Carreiro, foi uma moda muito, né? É. Vamos fazer um pedacinho dela? Quando ouço na chapada, o chininho da canga e do carretão, Sinto por dentro, mas contá-lo, que dor no coração, é que esse canto em eras passadas representava uma aliança. Entre os cascos na poeira da estrada e meus sonhos de criança. O canto da passarada, o carro do etapa, o azul do céu com a terra, naquele instante se encontrava. O orvalho da manhã, o orvalho da manhã, era cristal na luz do dia, até parecia o amor ardente do Zói de Maria. O orvalho da manhã, o orvalho da manhã, era cristal na luz do dia, até parecia o amor ardente do Zói de Maria. O orvalho da manhã, o orvalho da manhã, era cristal na luz do dia, até parecia o amor ardente do Zói de Maria. O orvalho da manhã, o orvalho da manhã, era cristal na luz do Zói de Maria. O orvalho da manhã, o orvalho da manhã, era cristal na luz do Zói de Maria. O orvalho da manhã, o orvalho da manhã, era cristal na luz do Zói de Maria. Ei, carro de boi, sumi-se no estradão. Ei, tempo que foi, te guardo no coração. Ei, carro de boi, sumi-se no estradão. Ah, tá beleza, né? De Juraílio da Cruz, caboclinho que escreve, né? O Juraílio da Cruz é Goiás, ele é de Goiás. E tem um amigo dele, né, que tá quase sendo deputado lá em Tocantins, né? É, o Janelso Tocantins. É o Janelso Tocantins, Janelso Tocantins, tá lá com aquela turma. São dois caboclinhos, aqueles que eu falo que sabe mexer com o festival, né? Por onde eu passo com a minha viola, morena, só da minha senão da mão. Então, poxa vida, né? As coisas nos anos 80, aconteceu pra gente assim como chuvas de rosa, né? Ah, então. Conhecemos muitas das pessoas. Assim que saiu o primeiro disco nosso, o Boldrin, tava começando também, Som Brasil. E aí nós, o Som Brasil, ele convidou a gente, a gente foi lá e fez parte do programa. E dali por diante, até que encerrou o programa, a gente tava participando, né? Ativo. Ali, então, nós tivemos contato com uma infinidade de outros artistas de vários estados brasileiros, né? Pessoas super importantes no mundo da música, no mundo da cultura popular brasileira, que luta pra preservação dessa coisa muito nossa, né? E no meio dessa moçada, aí nós tivemos a mão quente, gostosa, de Rolando Boldrin, que produziu esse disco que tem a memória de carreiro, né? É. E depois, em 87, aí nós tivemos mais pessoas integrando o grupo, né? Um Léo e outras pessoas mais humildo. Daí a gente fez vários, uns dois programas juntos, né? Cantando juntos, gravamos conhecimento. Aquela coisa muito bonita de irmão pra irmão. E até hoje a coisa tá cada vez mais, né? Pois é, com o Itelinha a gente gravou nesse disco em 87. Vamos cantar, hein? Ah, vamos, né? O Itelinha é uma adaptação, é o folclore Mato Grosso, né? Como a adaptação do nosso querido Paulo Vanzullini. É isso mesmo. É. 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 As garças da meia-borda e senta na beira da praia. Ai, quando eu vim da minha terra despedida aparentalha. Eu entrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaias, lá tinha a revolução. Enfrentei forte batalha. A tua saudade corta com o aço de navai. O coração fica abrindo, bate uma a outra, pai. Os olhos se estivar, que até a vista se atrapalha. Ai, ai, ai. A tua saudade corta com o aço de navai. O coração fica abrindo, bate uma a outra, pai. Os olhos se estivar, que até a vista se atrapalha. O campo vive aceso, verde dentro da gente, de outurnamente. Tem hora que a gente dá uma tristeza muito grande por ver devastação, né? Tudo se acabando, de onde corta, devasta, não replanta. E nosso trabalho musical é mais ou menos por aí, a gente faz alerta, né? Grita com as pessoas, dá um solavanco, acorda, acorda, estão acabando com a vida. Nós, sem verde, vamos respirar o quê? Daí a pouco sei que estamos no deserto. A saudade, ela vive na alma da gente constantemente. A gente tem saudade de tudo. Gostaria que tudo voltasse, né? Aquelas coisas singelas do campo, aquela vida comum das pessoas de levantar, olhar o vizinho, cumprimentar, né? Hoje a gente, às vezes, que mora num apartamento, aí passa um, dois, três, cinco anos. Malha e malha a gente cumprimenta o vizinho. Lá tinha aquele negócio, aí tirava o chapéu, tarde, dia, vai com a marde, né? Todo mundo sabia de tudo. E aquela vida comum era tão simpática, né? Mas hoje está tudo diferente. Então, por isso que a gente morre de saudade. Aí a gente tem que voltar nesse grito de alerta. O Betinho me ajuda aí, né, Betinho? Eu vi a mata gemer Eu vi a rama girar Machado bateu mais forte Eu vi cavaco voar Eu vi cavaco voar A mata virgem foi ao chão O povo veio e cobriu Depois a chuva molhou A terra ficou sim O seiro de dar suporte Cultivando o nosso chão Acariciando a terra E fazendo plantação Eu vi a mata gemer Eu vi a rama girar Machado bateu mais forte Eu vi cavaco voar Eu vi cavaco voar A mata virgem foi ao chão O povo veio e cobriu Depois a chuva molhou Na terra ficou sim A força da natureza A força da natureza No leito pedeu no chão E a semente germinou O fruto e o nosso pão Eu vi a mata gemer Eu vi a rama girar Machado bateu mais forte Eu vi cavaco voar 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 Não, o Milton não tem nada de chato Aquilo ali é dócil É uma pessoa tão pura Com a criação da natureza É uma flor, sabe? Uma pessoa sem a expressão da palavra Muito meiga Muito musical, né? Porque tudo que se fala com ele ali é música, lógico Gostou Ele gostou tanto que Ele aí atendeu o convite Aquela coisa toda De fazer a participação dele No disco que tem o título da música, né? O Cio da Terra O Cio da Terra Debulhar o trigo Recolher cada bagulho do trigo Forjar no trigo o milagre do pão E se partar de pão Descer para a cana Recolher a garapa da cana Roubar da cana Doçura do mel Se lamos as de mel Apagar a terra Conhecer os desejos da terra Cio da terra Propícia a estação E fecundação Depulhar o trigo Recolher cada bagulho do trigo Forjar no trigo o milagre do pão E se partar de pão Descer para a cana Recolher a garapa da cana Roubar da cana Doçura do mel Se lamos as de mel Apagar a terra Apagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra Se o da terra Propícia a estação E fecundar o chão 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 Me fecundar o chão Me fecundar o chão Me fecundar o chão